De repente, existe uma certa completude em você, simplesmente porque você pode purificar a sua aura? Existem várias maneiras de purificar a água. Seria bom se, pelo menos, a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada? Existe uma certa limpeza da dimensão acástica de quem você é? Em algum momento, você sentirá que, de repente, existe uma certa liberdade, um certo alívio dentro de você. Para a limpeza da aura, uma brisa oceânica ou o pico de uma montanha são sempre os melhores. Porque está vindo com um mínimo de turbulência. Está vindo por uma superfície plana, sem qualquer irregularidade. Quando eu digo irregularidade, se você observar um barco navegando pela água, ele deixa um rastro. Inicialmente, você pode vê-lo, mas depois de algum tempo, você não pode. Porém, se você passar com outro barco e cruzá-lo, ele será tirado para o lado, porque o rastro continua lá. Então, se... Se o ar está se movendo pela superfície terrestre, particularmente em cidades e coisas assim, onde existem vários tipos de obstruções, a quantidade de rastro que é criada é muito grande. Ao invés de chamarmos isso de rastro, vamos dizer que a quantidade de turbulência que está sendo criada é bem grande. Esse ar não ajuda muito. Mas se você simplesmente for sentar na praia, digamos que esteja ventando um dia de vento constante, não ciclônico, você senta lá e de repente volta para casa e se sente como... Do que se trata esta vida? É só... Você só quer estar lá. Toda essa atividade, você não quer olhar no seu celular, nem e-mail, de repente existe uma certa completude em você. Simplesmente por você poder purificar sua aura. Apenas por você poder se limpar com o ar. Lavar os vegetais em água corrente é algo bom de se fazer, mas... Você está lavando em água quimicamente contaminada. Quando eu digo quimicamente contaminada, eu estou falando sobre o cloro que você está adicionando nela. Eu quero que você compreenda isto. A natureza da vida neste planeta é tal. O que funciona como veneno para uma criatura também funciona como veneno para outra criatura. Talvez não na mesma medida. O que mata uma bactéria também lhe mata, de uma certa maneira. Porque 52% de seu corpo é bactéria. Isso também lhe mata, de uma certa maneira. Talvez você não caia morto, mas lhe mata. Portanto, se você pode matar a bactéria com algo, de certa maneira, você mata uma parte de você mesmo também. Mas você faz essa escolha porque... As pessoas se juntaram em grandes números para viver em um só lugar. Não por amar uns aos outros. Por ganância, por compulsões, por seja lá o que for. Portanto, uma vez que as pessoas se concentram dessa forma, Então, a contaminação acontece em vários níveis. Para conter essa contaminação, nós envenenamos a água, pois existem tantas coisas por aí que se você beber a água com isso, você pode morrer. Então, você quer matar? É uma batalha química todos os dias, quer seja para esses organismos na água, como também para os organismos no corpo e para o seu próprio organismo. Você mesmo é um organismo. Este também está sendo envenenado. Então, a melhor maneira é não usar a água da torneira. Se a água da torneira for livre de cloro, sim, é muito bom fazer isso. Caso contrário, a melhor forma de fazer isso, como nós normalmente fazemos na Índia, é... Você não consegue obter nenhuma outra água. De qualquer maneira, é água com cloro. Então, o que você pode fazer? Então, se você colocar um pouco de vibhuti, as cinzas, e cúrcuma, e mergulhar os vegetais por, digamos, 15 a 20 minutos, o impacto é muito melhor do que lavá-los em água com cloro. Hoje em dia, existem várias maneiras de purificar a água. Métodos modernos de purificação surgiram, mas eles não chegaram até a água pública. Propriedades privadas têm diferentes tipos de purificação com os quais é possível purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Então, ao invés de água da torneira, você pode colocar cúrcuma e cinzas sagradas nela. Se você não tem cinzas sagradas, você pode colocar apenas cúrcuma e um pouco de sal. A cúrcuma fará o trabalho para você. Ou você pode colocar um pouco de neem. Você pode ter uma certa quantidade de folhas de neem em sua casa. Todos os dias você pode usar a mesma água. Esta é a beleza do neem. Se você tiver um balde no qual o fundo esteja cheio de folhas de neem, todos os dias você pode colocar seus vegetais na mesma água, retirar seus vegetais e manter o balde tampado. Funcionará bem para você. Se for um recipiente de metal, é ainda melhor. Se você tiver um recipiente de cobre ou de bronze, é ótimo. Caso contrário, até mesmo um recipiente de aço servirá. Ou de vidro, está bem. Usar fogo como uma maneira de limpar o seu sistema é um sistema muito poderoso. Aqui, no ashram, nós chamamos isso de kleshanashana, que significa destruir ou queimar as impurezas no sistema. Porque, quando você olha para a forma humana, o aspecto mais periférico do seu corpo é akash. Algo entre 30 e 45 centímetros de akash está presente ao redor de quase todo mundo. Esse é um ingrediente essencial para a criação desta forma. A purificação do corpo é importante no sentido de que você pode purificá-lo. Apenas um simples banho ou uma ducha que você toma é uma forma de purificação. Você só quer lavar a superfície da pele. E, se você prestar atenção, especialmente se você estiver tomando um banho com água fresca ou gelada, você notará que um banho não é só para limpar a pele ou lavar o que for, sujeiras ou impurezas que possam estar na sua pele, mas ele o rejuvenesce e o limpa de muitas coisas. Se você tem... Se você está muito estressado, se você está chateado com alguma coisa, se algo lhe perturba, você vai para debaixo do chuveiro por alguns minutos e sai. Você notará um certo alívio de todas essas coisas. Isso não é só por causa da água fria fluindo sobre o seu corpo e acalmando os seus nervos, ou algo assim. Isso também está acontecendo, é claro. Além disso, existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Então, assim como você pode fazer uma limpeza com água para o corpo, você pode fazer uma limpeza com fogo para o corpo. Isso é o que é Klesha Nashana Kriya. Se a pessoa que está fazendo isso for devidamente treinada e se ela fizer da forma que isso deve ser feito, então, no momento certo, você verá que inicialmente é apenas fogo, mas a uma certa altura você subitamente sentirá uma liberdade, um certo alívio dentro de você, porque algo que estava preso a você foi embora. Kardashian, eu acho que você já está fazendo isso foi embora, ou até, ou até, ou até, que, irelaKI, ou até, eu acho que fazendo isso, eu acho que ficou fria, disks ir embora, tai, Obrigado.